Sr. Presidente, hoje sairá daqui certamente depois de ouvir muitas propostas, muitas ideias, muitas teorias, mas também com a certeza que as boas teorias são apenas do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, o único com capacidade e o conhecimento técnico para dar boas e boas teorias e teorias sérias, porque certamente todos nesta casa, todos no Governo, a administração da TAP nem tem boas teorias, nem é sério. Todos nós vamos percebendo, felizmente, que as teorias do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto não passam mesmo disso, não passam nem passarão. E quanto à seriedade das suas teorias, eles também deixam muito a desejar. Dizer que do ponto de vista do valor da exportação líquida, temos que comparar que o 2019 foi maior importador, é verdade, mas esqueceu-se de dizer o valor, de quanto é que é o valor líquido das exportações, que é só a empresa também que tem o maior valor líquido das exportações. Mil milhões de euros. E podia ter tido a seriedade de dizer que em 2019 foi um ano de grande investimento no que toca a importações e que isso não se volta a repetir. Porque se é para dizer que é seriedade, acho também que tem que ser sério nos argumentos que diz. Nomeadamente depois quando diz que no que toca a emprego e fala de 7 mil pessoas, podia ter dito, evidentemente, que mesmo assim a TAP, a empresa portuguesa compra a mais de mil. Gasta mil e trezentos milhões de euros em produtos. E portanto, evidentemente, não pode falar apenas desses 6 mil. E portanto, como bem, evidentemente, se pede, seria dado que comecemos, evidentemente, por a ter. Ou então o facto de dizer que rapidamente trocavam o encerramento da TAP, dizer o investimento que lá se teve. E podia dizer aqui, quanto é que custava ao país encerrar a TAP? Não era bom, não era bom, era bom, era bom dizer. Quanto é que custava ao país encerrar a TAP? Porque esse debate é que se faz. Porque depois diz esse, por uma arte básica, todas as rotas eram trocadas. Que é caricato. Que é caricato quer dizer, em Lisboa, a TAP usa para si, todas as rotas eram trocadas. No entanto, no Porto, é aquilo que se pede a TAP, é que ela faça rotas, que não somos negatáveis e que dêem prejuízo. Bom, ao Sr. Deputado, se acredita no mercado, tem que acreditar para o mercado em Lisboa e no Porto. Não é só naquilo que lhe dá jeito. E depois, também vamos aqui percebendo que a TAP é uma espécie de empresa de autocarros, não é? Que evidentemente, para ser nacional, tinha que parar em todas as estações e a piadeiros. Senão não é assim, o que dirá o país, do investimento do Alquebra. Quem não tem lá um terreno para fazer agricultura, não é um investimento nacional. Porque os grandes investimentos não trazem à economia, tem que trazer diretamente à pessoa. Bom, quer dizer, o investimento do túnel de Marão, certamente que a Malta de Lisboa, não, porque o investimento não é nacional. Mas aquilo que eu estava a dizer, aquilo que é nacional, é a riqueza que traz à nossa economia. Porque é com essa riqueza que fazemos no país, pegamos o Estado Social. Pegamos as escolas deste país, os hospitais deste país, de norte a sul. E aquilo que a TAP traz é riqueza a este país. Assim como, certamente, que a Autoeuropa não é apenas importante para a palmela, é importante para o país. Porque enriquece. E quando o país enriquece, evidentemente, que conseguimos ter todos melhores condições para todos. Eu bem sei que isso, a muitos do que a questão, nomeadamente a iniciativa liberal, diz pouco. Porque o Estado Social, para vocês, também nos diz pouco. Para nós, diz muito. E, portanto, o enriquecimento da nossa economia é muito importante para nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.